Vou começar agradecendo aqui o Ministério do Turismo pelo patrocínio ambigêncio no quarto encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Vedeiros. O turismo cultural também é uma vertente do turismo. Você trabalhar com uma cidade que culturalmente é rica é muito importante para o turismo também, porque isso vai atrair visitantes, vai atrair admiradores e traz também desenvolvimento. O encontro de culturas para nós aqui na Chapada, em geral, principalmente em São Xólogos, agrega muitos valores aqui para a comunidade, porque além da nossa cultura, nós tivemos o prazer de conhecer outro tipo de cultura, essa então que era desconhecida por nós até começar a acontecer o encontro aqui na Chapada dos Vedeiros. Hoje você vai saber como que o encontro de culturas tradicionais impacta positivamente no turismo local. Ministério do Turismo, incentivando a cultura e propagando os destinos brasileiros. Obrigado, Ministério do Turismo, que a gente possa sempre contar com vocês para fazer esse evento maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto